Durante cinquenta dias, da Páscoa ao Pentecostes, estaremos buscando ao Senhor de todo o coração pelo avivamento da igreja do Senhor. O Senhor disse ao meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender dos seus pecados, buscar a minha face, se converter, eu virei dos céus, perdoaria os seus pecados e salaria a sua terra. Ó Deus, sara a tua igreja, levanta uma igreja gloriosa para o arrebatamento, uma igreja, meu Deus, separado do mundanismo, da carnalidade, uma igreja toda sua, zelosa, especial e de boas obras. É o que nós oramos e vamos orar agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus querido, como diz a tua palavra no Salmo 51, que é um coração quebrantado e contrito não desprezarás, como é importante nesses tempos de soberba, arrogância, nesses tempos de egoísmo, onde o amor de quase todos está esfriando, o nosso relacionamento pelo Senhor ainda tem níveis mais profundos. A nossa entrega ser mais intensa pela graça. Aquele que começou em nós a boa obra é fiel para ir completando até a volta do Senhor Jesus Cristo. Eis-nos aqui diante de ti, ó Pai, necessitados de níveis mais profundos de comunhão e de revelação da tua presença. A tua presença é preciosa, Pai. A tua presença nos faz escolher com sabedoria, nos faz perceber cada vez mais a tua palavra, as pessoas, os desafios, de forma lúcida. A tua presença, ela é preciosa, Pai, mais do que todas as coisas. Vemos a diferença daquele povo, Pai, no deserto, que não percebeu a tua presença, mesmo diante de tantos favores, não investiu em perceber e andar na tua presença, por isso foram destruídos naquele deserto. Mas Josué e Caleb, que andavam na tua presença, que percebiam a tua presença por isto, eles conseguiram passar pelo deserto e entrar na terra prometida. Assim podemos ver a diferença, Pai. Tanto Saúl como Davi receberam a sua presença sobre eles, mas Saúl não investia em andar com o Senhor, perceber a sua presença, por isso mesmo tendo a sua presença, ele andava e falava como quem não tinha a sua presença, e foi perdendo cada vez mais a sua presença. Por não valorizar a sua presença, por desprezar a sua presença, ele foi perdendo a percepção da sua presença e o inimigo por fim o matou. Mas Davi, que foi ungido pela tua presença, foi andando na tua presença, investindo tempo na tua presença. Ah, ele te adorava, ele te buscava e cada vez mais percebia a sua presença. Na hora dos desafios ele diz, o Deus que está comigo, que me livrou do urso, do leão, ele está comigo para me livrar desse gigante, ele percebia a sua presença. Essa é a maior recompensa que podemos ter, Pai. Depois de receber a tua presença, João 1, 12, diz todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, é investir em perceber essa presença. Depois de receber, perceber a sua presença, assim nós poderemos manifestar a sua presença para cima dos gigantes. Assim somos guiados em triunfo sempre, Pai. O avivamento está chegando cada vez mais, porque a obra é tua, o Senhor começou. É, sem auxílio de mãos humanas. As obras da carne são trapo de imundície. Abraão não pôde ajudar no processo. Quando ele tentou ajudar, ele só atrasou a obra. Assim também foi com Moisés. Vemos que a obra é sua, ela é feita em nós e através de nós, 100% pelo Senhor, para a tua glória, para que ninguém se glorie. Nós somos feitura sua, criado em Cristo Jesus, para as boas obras, diz Efésios 2, 10. E aquele que colocou em nós o querer, também coloca em nós a efetuar. Certamente é o Senhor que está prosseguindo a santificação. É o Senhor que nos santifica. Tua palavra diz que é o Senhor que santifica o nosso espírito, alma e corpo. Por isso, Pai, a tua obra é muito bem feita. Aleluia! E nós estamos vendo que nossos pensamentos, sentimentos, palavras, intenções, atitudes estão constantemente mudando para melhor. Porque o trabalhar da graça produz mudança, transformação, fruto. É o Senhor que nos ensina a investir na tua presença. E permanecendo na tua presença, vemos mudança. E hoje nós te amamos cada dia mais. E hoje nós estamos vivendo essa nova atmosfera pela tua presença. E eis-nos aqui, Pai, na tua presença, para sermos moldados, transformados, como o leiro faz com barro. Vai tirando de nós todas as pedrinhas, tudo aquilo que não te glorifica. Vai mudando. Vai acrescentando, Pai, níveis de arrependimento, de fé, de adoração ao Senhor, de misericórdia, compaixão, intercessão pelas pessoas, evangelismo. Nos motivando para aquilo que é eterno, que tem galardão eterno, ser rico para com Deus. Investir realmente naquilo que é eterno. Oh, Deus maravilhoso, prossegue nós este avivamento, que a tua luz possa brilhar ainda mais como nunca antes. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Diz Levítico 6.13 Aquele fogo que ardia na sarça e ela não se consumia, fogo do teu Espírito Santo. E o Senhor diz, sejam cheios do Espírito Santo, não extingam o Espírito Santo. Queremos ser cheios agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém.